Bila, vai dar ruim isso, hein? Bem, meus amigos, a partida em todo risco é o paro de velocidade, aí o filho chora e a mãe não vê. Bate gol, abra, retonho e incauto. Bate gol na ponta com Emerson de Ribeirão, em segundo Abla, com o grande jockey, filho do porquinho, com o animal Abla. Em terceiro retonho e em quarto, Chego Martins com incauto, tirando a diferença. Matheus, muito obrigado, diretora. Alguma vez ela ajuda, de vez em quando ela dá pau na hora também. E vamos lá, tá um pouco escura, não tô conseguindo enxergar, mas nada mudou ali. A gente só vê uma posição do incauto crescendo, tentando tomar a posição. Mas como a gente sabe, na primeira volta, praticamente, eles vão só se vigiarem. Vigiarem. Subiu, subiu. Bate gol fazendo o dever de casa, Abla, um dos melhores cavalos do Brasil. E incauto, aconteceu alguma coisa, talvez tenha entrado em rutura. E agora o Matheus deixa correr e vai atacar. Vai ser uma corrida maravilhosa. Abla já vai pra cima, já vai pra dominar antes da última curva, ele já dominou. Já dominou e vai vir pra cima, Abla com o Joaquim Matheus. Grande cavalo, Abla. Grande cavalo, bate gol. E mantendo as estatísticas, Abla é o grande campeão. Em segundo, retonho, em terceiro, bate gol. E em quarto, em calto.